Sei Eu tô filmando Eu tô filmando a minha gata Sabe o que ela tá fazendo? Ela tá tomando água da privada Mas assim Ela banha a patinha na água E depois lambe a patinha Coisa mais engraçada Porque a água fica muito embaixo Pra ela Então o recurso que ela achou foi esse Molhar a patinha e lambear a patinha Que figura Muito figura Mas eu já tinha ouvido falar que